Eu quero aproveitar que a gente está falando de presidente Lula para trazer um outro fato desse dia, porque Lula sancionou hoje a lei complementar que criou o novo arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos. Não existe mais teto de gastos, agora é arcabouço fiscal. E o presidente vetou dois trechos do texto. Um dos vetos dará maior flexibilidade para o governo efetuar bloqueios em investimentos. E o outro, e tem vetado, proibia o governo de prever na lei de diretrizes orçamentárias a exclusão de despesas do resultado primário. Uma forma muito usada em governos do PT no passado para dizer que a meta fiscal foi cumprida, mesmo com a ampliação de gastos com o PAC, que é o programa de aceleração do crescimento. Você já criticava bastante o arcabouço fiscal, Alangani. Com esses vetos do governo, o que dá para identificar no seu ponto de vista? Olha, dá para identificar a farra com o dinheiro público. O dinheiro não nasce em árvore e aí a possibilidade de redução dos investimentos para tentar sanar aí as contas públicas numa situação de não cumprimento da meta primária, do resultado primário, isso foi afrouxado. Você vê farra com o dinheiro público nesse caso, Fábio Piperno? Farra? Mas se não tiver o ministro Haddad, ele está comprometido com a meta zero para o ano que vem. É muito pouco, hein, Piperno? Como assim é muito pouco? Farra é um termo muito pesado para esse caso, hein, Alangani? Claro que não, porque, veja, zero não resolve o nosso problema. A gente, o FMI deveria, fala que a gente deveria estar ali próximo de 2, 3% de superávit primário. Como era no começo. Como era no começo, como era no começo. E aí eu elogio o primeiro mandato do governo Lula no sentido econômico. Você vai sair de menos um e pouco, um agora, para zero, para depois meio positivo e entregar... E todo mundo duvida, né? Porque é focado na arrecadação, em macumba, em reza brava, que vai ter crescimento econômico. Todo mundo duvida. A turma que duvida, aliás, parte da turma que duvida, era a turma que em janeiro dizia que o PIB vai dar mais ou menos, daria um terço do que de fato vai dar agora. Então, duvidem dessa turma. Fala, Segre. Eu agrego um dado. Por cada 1% de déficit orçamentário do PIB, precisa 5,2% de aumento na carga tributária. Quando a gente observa que tiram da conta, dá para entender por quê? Para o ex-presidente Dilma, 7 mais 4 dá 13. E para o presidente Lula, 77 mais 33 dá 120. Não estão controlando muito bem as matemáticas, mas tem um ponto do veto que é muito importante e não está sendo divulgado, que é tirar a responsabilidade fiscal do presidente pelo não cumprimento da meta. E aí vai ter que ir para o veto. Lembrando para a nossa audiência que quando uma lei é vetada, volta para o Congresso, mas aí precisa a maioria do Congresso. Então precisaria de 257 votos para tirar o veto e colocar de novo. O que não é fácil. Mas cuidado com esse pontinho aí. Não terá responsabilidade fiscal o presidente caso não cumpra a meta. Isso é grave. Você discorda do segrepe, Perno? Mas ele não vai haver responsabilização. É verdade. Mas se não cumprir o governo, ele é obrigado a fazer corte nas suas despesas para chegar à meta previamente determinada. É, mas por exemplo, esse corte nos investimentos, ele não ocorreu porque o presidente Lula vetou. Então na prática vai poder gastar mais. O outro ponto, né? Que o Acabou suprevia... Não, mas é porque isso aí é a penalização que ficou. Isso aí é algo que o Lula cortou diferente. Agora, Piper, um outro ponto era a possibilidade de você excluir da conta do cálculo do resultado primário. Então mantém essa possibilidade de exclusão. E isso é muito ruim. Porque, ok, você tirou alguns itens e aí artificialmente você tem um resultado primário maior. Mas isso não muda a realidade. Porque no final das contas... Falta dinheiro. Falta dinheiro. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. É estranho, ou parece estranho para vocês, um governo que fala em atingir a meta fiscal, em diminuir o gasto público, por exemplo, ficar segurando a conversa sobre a reforma administrativa que Lira já disse que quer tocar este ano no Congresso, Fábio Piperno? Você sabe que o governo, ele vai... É muito provável que ele não aceite, que ele tenha, enfim, diferenças, reservas em relação a esse projeto do Lira, mas alguma reforma administrativa ele deve fazer. Não necessariamente da forma como deseja o presidente Arthur Lira. Até porque, será que ele seria, por exemplo, alguém simpático a cortes no legislativo, por exemplo? Quem fala em corte de gastos deveria gostar de uma reforma administrativa, Gani? Com certeza deveria gostar de uma reforma administrativa, mas aí não me parece que o Arthur Lira quer colocar isso em pauta, em votação, propor algo nesse sentido, por uma convicção liberal em diminuição do tamanho do Estado. Muito pelo contrário. Me parece que ele está fazendo isso justamente para punir o governo. Só que, por mais que o Arthur Lira não tenha as melhores das intenções, isso acaba sendo bom para o país. O que foi, Sagré? É que a reforma administrativa é necessária. O governo não vai querer isso porque aí deixa de ser um cabide de emprego para um monte inoperante que não presta para nada, só presta para ser colocado e ganhar uma graninha aí que não seria contratado no setor privado. Mas tem um ponto que, se esse governo não faz, vai ser uma explosão lá na frente, que é previdenciário. O déficit previdenciário se multiplicou por quatro desde 2006 a 2022. E essa é uma situação complexa. O mundo todo está com um problema. Estados Unidos, a própria França, com os problemas que nós acompanhamos aqui no 3 em 1 e na Jovem Pan. Isso não pode ser descuidado. Quando qualquer governo, e teve um estudo muito interessante nos Estados Unidos, lá se gasta seis dólares para pessoas aposentadas contra um para uma pessoa que tem começado a sua escala educacional. Você está empenhando o futuro. Então, se não faz essa reforma previdenciária, logo mais, vamos ter uma bomba explodindo lá na frente. Então, se não faz essa reforma previdenciária.